Vamos às vagas oferecidas aqui que nós reparamos para você que gosta, que espera uma vaga no setor, na área pública, investindo na carreira pública, estudando para isso. Na Prefeitura de Agricolândia são oferecidas 107 vagas para todos os níveis de escolaridade com salários variando entre o mínimo de R$ 954 e chegando até R$ 5 mil. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de março, mais informações no site crescerconcursos.com.br. Nós temos também as vagas para a Secretaria do Meio Ambiente aqui do Piauí, dão 12 vagas para o cargo de Auditor Fiscal Ambiental. E os salários aí de R$ 3.200, mais uma gratificação de R$ 1.500, inscrições até o dia 13 de março. Quem vai organizar esse concurso é a Fundação Carlos Chagas, lá no site concursosfcc.com.br. Você tem mais informações. Se você gosta dessa área da polícia, tem concurso da Polícia Civil na Bahia, mil vagas para delegado, investigador, escrivão, salários entre R$ 3.900 e R$ 11.300. As inscrições acontecem até o dia 2 de março, portanto, até sexta-feira. Quem vai realizar esse concurso é vunesp.com.br é o site para você ter mais informações sobre os concursos.